Gaúchos e gaúchas, chegou finalmente a hora de anunciarmos uma etapa muito importante da vacinação pela qual o governo do estado tem trabalhado intensamente ao longo dos últimos tempos, que é a vacinação dos trabalhadores em educação. Depois de muito lutarmos para que fosse incluído com prioridade no plano nacional e até acionarmos a justiça para que isso acontecesse, saiu a nota técnica número 717 do Ministério da Saúde, que autoriza, então, que estados e municípios coloquem este grupo dos trabalhadores em educação para serem vacinados ao lado dos grupos prioritários que já estão sendo imunizados. O estado do Rio Grande do Sul vai fazer isso de forma organizada. A nossa incansável equipe da Secretaria de Saúde termina o planejamento para apresentar, na tarde desta sexta-feira, a comissão intergestora bipartite ao lado dos municípios para fechar, então, em que condições que serão feitas essas remessas para os municípios e o quanto que será disponibilizado para a vacinação dos professores. Contando que seja regular o envio das vacinas, das doses, pelo Ministério da Saúde ao longo das próximas semanas, estamos convictos de que, possivelmente, até o meio do mês de junho, nós teremos condições de imunizar todos os professores e trabalhadores em educação no estado, desde que seja assegurada a remessa das doses que estão previstas. Mas, seguramente, no mês de junho, nós teremos todos os trabalhadores em educação imunizados no estado do Rio Grande do Sul. São mais de 200 mil profissionais que são muito importantes para que as nossas crianças não sofram com a falta dos estímulos e do cuidado importante que a elas deve ser dirigido. Enquanto pais e mães trabalham, elas precisam estar em um lugar seguro, precisam estar sendo estimuladas para se desenvolverem com o seu pleno potencial. É nisso que a gente acredita, que as escolas devem estar abertas, funcionando com todos os protocolos, com todos os cuidados, para evitar que aconteçam surtos, para evitar a disseminação do vírus, mas sem deixar de cuidar desse grande patrimônio que a gente tem, que são as nossas crianças, mas também cuidando do grande patrimônio que temos, que são os trabalhadores em educação, que vão começar a ser imunizados aqui no Rio Grande do Sul.